Aí beleza, meus amados, queridos irmãos, vamos continuar aqui no capítulo de número 17, é isso né? 17? Vamos lá, ver se a gente chega até o 18, capítulo 17 E veio um dos sete anjos, que tinha sete taças, e falou comigo dizendo-me Vem, mostra-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas Olha só, amados, vamos prestar atenção na leitura, porque aqui há uma interpretação no texto, tá? Então há uma interpretação no próprio texto, verso 2 Com a qual se prostituí os reis da terra, e os que habitam na terra se bebedaram com vinho da sua prostituição Levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate Vermelha né? Que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha sete cabeças e dez chifres, tudo isso vai ser interpretado pra frente, tá? E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e com pedras preciosas, e pérolas E tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição E na sua testa estava escrito o nome Mistério A grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem sete cabeças e dez chifres A besta que viste foi e já não é, olha só E há de subir do abismo e irá a perdição E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo Se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá Aqui há sentido, quem tem sabedoria, olha só As sete cabeças são os sete montes, sobre os quais a mulher está assentada As sete cabeças são os sete montes, sobre as quais a mulher estava assentada Na ocasião, irmãos, era próprio Império Romano Me parece que é só a Itália que tem A Itália, ela está sob sete montes, tem até os nomes lá Capitorino, Aventino, Quirinal, Viminal e tal São sete montes E é interessante aqui, no verso 10, está escrito E são também sete reis Cinco já caíram Olha que coisa interessante Então está falando da besta Essa besta tem sete cabeças, que são sete montes Ou seja, está edificada sobre os sete montes A besta Só que está falando de sete reis Cinco já caíram Aqui, irmão, é a descrição da história Quem caiu? Egito, Assíria, Babilônia, Medo Pérsia e Grécia Cinco caíram E um existe, qual que existe? Roma Na ocasião lá, né? Roma existe Outro ainda não é vindo Que será, então, esse Império do Anticristo? Olha só A forma do Império, né? É parecido, inclusive, com o que já existia Então, um que existe, outro ainda não é vindo E quando vier, convém que dure um pouco de tempo Que é esse da besta mesmo E a besta que era, e já não é É também o oitavo E é um dos sete Ou seja, um dos sete Desse Império sairá a besta mesmo, né? O oitavo, no caso E vai a perdição Vamos ler Daniel Livro de Daniel, capítulo 7 Verso, acho que é 23, 24 Irmão, só outra coisa Não falta ouvir esse Império É Porque o recente já tem O sétimo Império, né? Seria o sétimo Império Que é esse Império Mundial Que é esse líder mundial Será semelhante a Roma No sentido que Roma dominava todo mundo, né? É o Império que dominou todo mundo Por muito, muito tempo Então esse Império virá Na mesma forma que Roma Ou seja, em uma escala global Dominará e terá autoridade Sobre todas as nações Isso aqui que é interessante E haverá esse líder mundial, então E daí sairá, então Esse oitavo rei Que é o próprio Antiquiristo O Daniel, capítulo 7 Verso 23, 24 Irmão, só para... Por que eu estou lendo essas referências? Só para a gente perceber Que isso aqui não é novidade Isso aqui, amados Toda a Bíblia já vem trazendo Lá do Antigo Testamento e do Novo Testamento Dizendo o que haveria de acontecer Isso, Daniel Capítulo de número 7 Daniel, se eu achar Daniel Na minha Bíblia eu leio com vocês, viu? Vamos lá, capítulo... Achei o livro, já está bom Vamos, capítulo 7 Verso 23 e 24 Diz-se assim O quarto animal será o quarto reino da Terra O qual será diferente De todos os reinos E devorará toda a terra E pisará os pés E a fará em pedaços Enquanto as dez pontas Daquele mesmo reino Se levantarão dez reis E depois dele Se levantará outro O qual será diferente Dos primeiros E abaterá os três reis A visão de Daniel A visão de Daniel Inclusive, Daniel capítulo 7 A gente percebe que Teve a estátua A estátua é uma visão O Nabucodonosor teve E depois teve de alguns animais Eles vão dizer Eles vão relatar, na verdade Figuradamente A história dos impérios mundiais Até o reino de Cristo Até a vida de Cristo Então é por isso que eu falei Para vocês no início A gente estuda Daniel Junto com Apocalipse E também Zacarias Zacarias a gente escreve Nem foi ainda Mas a gente vai chegar lá Para ver umas figuras lá Tudo bem, irmãos? Verso número 11 Não, 11 já foi lido 12 Ele vem explicando agora E os dez chifres que viste São dez reis É uma confederação de reis Ou uma confederação de governantes No caso não é rei hoje, né irmão? São os presidentes e tal, né? Na época a linguagem é essa Que ainda não receberam o reino Mas receberam o poder como reis Por uma hora Juntamente com a besta Ou seja, por um momento, né? Esses têm o mesmo intento Entregarão o seu poder A autoridade à besta Uma confederação de governantes Nessa ocasião surgirá E eles entregarão toda a autoridade A uma pessoa Que é o tal do anticristo E esses combaterão contra o cordeiro E o cordeiro os vencerá Porque é o senhor dos senhores E o rei dos reis Vencerão os que estão com ele Chamados eleitos e fiéis E disse-me As águas que viste Onde se assenta a prostituta São povos e multidões E nações e línguas Lembram do mal A que eu disse? Essa representação Verso 16 E os dez chifres que viste na besta São os que aborrecerão a prostituta E a porão desolada e nua E comerão a sua carne E a queimarão no fogo A prostituta é uma religião Tá, irmãos? Haverá uma confusão tão grande aqui Imagina só Um ser com sete cabeças É um reino confuso, não é? Vai ter essa briga aí Dos religiosos com os políticos? Vai ser uma grande confusão Em todos os sentidos Seja político Seja cultural Seja religioso Seja de que ordem for Haverá uma grande confusão mundial Ninguém se entenderá Só pra gente entender aqui Qual é o cenário É uma coisa de louco, né? Verso 17 Porque Deus tem posto em seu coração Que cumpram o seu intento E tenham a mesma ideia E que dêem a besta do seu reino Até que se cumpram as palavras de Deus E a mulher que viste É a grande cidade Que reina sobre os reis da terra E é essa Agora que a gente no capítulo 18 vai tratar Que é essa grande Babilônia A gente tem que lembrar Que a Babilônia Foi a mãe Das grandes religiões Onde havia feitiçaria Muito misticismo Satanismo Então é por isso que é tratado Como Babilônia Mas não é que é literalmente A Babilônia lá da antiguidade Embora A região é a mesma Possivelmente vai ser ali O atual Iraque hoje Que era a Babilônia Era um dos caldeus Mesopotâmia E Babilônia E hoje é o Iraque, né? Não naquela região Que é bem próximo, inclusive De Jerusalém Então talvez ali É a sede Será a sede, né? E depois dessas coisas Vi descer do céu Outro anjo Que tinha grande poder E a terra foi iluminada Com a sua glória E clamou fortemente Com grande voz Dizendo Caiu Caiu a grande Babilônia E se tornou morada De demônios E abrigo de todo espírito imundo E refúgio de toda ave imunda E aborrecível Vocês já sabem Que o negócio acabou lá atrás Umas dez vezes já O enfoque agora É sobre essa religião Então, ó Falou Agora eu falei pra mim Do céu O Jesus Falou de juízo Na parcial Falou dos anúncios Falou dos reis da terra Falou dos povos Falou do juízo de Deus Falou de um bocado de coisas Tudo já acabou Umas dez vezes Agora, o relato É sobre esse ambiente religioso Então, olha que coisa interessante Que o Apocalipse é Então, ele vai, de fato Detalhando Cada aspecto Seja o cenário político Seja o cenário militar Seja o cenário social Mundial Ele vai detalhando tudo Quando a gente lê Daquela forma corrida Atropelada Que a gente sempre leu A gente nunca vai perceber isso Mas olha agora Como as coisas estão ficando claras E como vem, né Vindo essa revelação Que está aqui, irmãos E que uma leitura Com mais calma Observando Já dá pra gente perceber Sem muito estudo, hein Não estou comentando muita coisa Estou apenas lendo aqui Mas de forma assim Mais pausada Com mais atenção Tentando destacar um negócio E já vai abrindo O entendimento, não é? A Bíblia toda tem que ser estudada Assim, inclusive, tá? Só hashtag fica aqui É Por exemplo, a gente vai ver Algumas referências em Apocalipse E também livros do Antigo Testamento Até mesmo além dos Evangelhos Isso Por exemplo, o pessoal Que viveu naquela época Como o de Isaías Por exemplo, tem muitas referências Eles tinham essa noção Dessa escrita Ou aquilo era totalmente Não tinha nada Não, eles não tinham noção nenhuma Eles muitas vezes profetizavam Pensando, inclusive Aliás, tem muita profecia Que a gente chama de profecia dupla Que acontece historicamente Ela é tanto histórica Quanto escatológica E muitos que profetizavam Era o cenário que eles estavam vivendo Mas isso remedia De alguma forma Seja o Ezequiel O Jeremias O Isaías E o Daniel Principalmente esses aqui Eles vão profetizando Mas muitas vezes É a realidade histórica Presente Mas aí depois A gente entendendo aqui Que remete lá também Ao Apocalipse Meu Deus Você ia falar aqui o quê? Esqueci Mas é sobre isso aí Esqueci Deu branco Está vendo Não dá só branco Com o aluno na prova Está branco Com o professor dando aula Que é pior ainda Eu acho Mas tudo bem A questão é Ah tá De Daniel Que eu ia falar Daniel Ele recebe a revelação No sentido de que Deus falou Vai acontecer isso e isso Mas não explica Não explica Deus fala Sela as palavras Isso aqui é um tempo futuro Não pertence ao teu tempo Não é pra você Não é pra agora Então Daniel Por exemplo Já tem a consciência Isso aqui No A visão tabuco do nosou Que é a história Não só dos ex Anteriores Futuros E até esse daqui Futuro escatológico Já é consciente também Então algumas partes O Daniel foi consciente Em outras não Agora os outros profetas Aí eles Praticamente todos eles Profetizaram Sem ter noção Do que seria O apocalipse Que nós temos hoje Até mesmo lá No novo testamento Em algumas partes Eles não tem essa Noção assim Tão clara Quanto a gente Mesmo porque O apocalipse Foi o último livro Foi lá pros anos 90 E alguma coisa 96 Aí da era cristão Onde Paulo já tinha escrito Um bocado de coisa Onde Pedro já tinha escrito Então é de fato É um dos últimos livros A ser escrito aqui E quando Deus fala Assim para o Daniel O Daniel Porém vai até o fim E está Dizendo o mando Daniel Ou tem alguma outra Não é isso mesmo Para quem permanecer Seria fiel O cenário O cenário do Daniel Era na Babilônia A gente precisa entender Todas as contas As histórias Era na Babilônia A diversidade Jerusalém destruída Espiritualmente O negócio Estava de frangados Então era um incentivo Para o Daniel Lá naquele momento mesmo Aquela hora A situação era caótica Era quase escatológica Também né O cenário Não era muito diferente não É lógico Um sentido Muito mais resumido E tal Não era essa desgraça toda Mas assim O incentivo era histórico Então a Bíblia É interessante assim Porque ela tem profecias Que elas são Um profeta Ele profere Para aquele tempo Mas tem essa questão Esse cumprimento Tanto histórico Quanto escatológico Interessante Para a gente estudar a Bíblia E a gente vai perceber Isso né Tudo bem Então vamos ver agora O cenário Religioso Como que vai estar Nesse tempo Verso 3 Porque todas as nações Beberam do vinho Da ira da sua prostituição Ou seja Participaram né Dessa Dessa religião Os reis da terra Se prostituíram com ela E os mercadores da terra Se enriqueceram Com a abundância Das suas delícias E ouvi outra voz Do céu Que dizia Sai dela povo meu Para que não sejas Participante dos seus pecados E para que não incorra Nas suas pragas Porque já os seus pecados Se acumularam até o céu E Deus se lembrou Das iniquidades dela Tornar-lhe a dar Como ela Vos tem dado E retribuir Em dobro Conforme as suas obras No cálice Em que vos deu a beber Dai a ela em dobro Quanto Ela se glorificou E em delícias Esteve Foi Outro tanto De tormento E pranto Porque diz em seu coração Estou assentado Como rainha Não sou viúva E não verei o pranto Portanto Um dia virão As suas pragas A morte O pranto E a fome E será queimada no fogo Porque é forte O Senhor Deus Que a julga E os reis da terra Se prostituíram com ela E vieram em delícias Desculpa Viveram em delícias E chorarão Sobre ela E prantearão Quando virem A fumaça Do seu incêndio Estarão de longe Pelo temor Do seu tormento Dizendo Ai Ai daquela Grande Babilônia Aquela forte cidade Pois numa hora Vem o seu juízo E sobre ela Choram e lamentam Os mercadores da terra Lógico Deixando a louca Porque ninguém mais Compra as suas mercadorias Mercadorias de ouro De prata De pedras preciosas De pérolas E de ninho fino De púlcura E de seda De escarlata E toda a madeira Odorífica E todo o vaso De marfim Todo o vaso De madeira Preciosíssima De bronze E de ferro De mármore E sin... Agora eu não vou falar Esse negócio Sinamomo E carbon... Mom... Cardamomo Isso aqui é pra acabar Com o professor E perfume E bico E licença E vinho E valgaduras Cavalgaduras E ovelhas E mercadorias E cavalos E carros E corpos De almas E homens Isso aqui comercializa tudo Irmão Até gente É sério Olha só Eles tem aqui Essa religião Como gente Eu vou Só abrir um parênteses Assim Muito rápido Eu sei que Vocês vão ficar agoniados Vão querer falar De um bocado de coisa Irmãos Vocês sabem Que hoje Muitas vezes Vem de igreja Com gente dentro É por cabeça Me conta isso Tem Tem Eu já presenciei isso Vem de igreja Com membros Dentro Vou vender essa igreja aqui Tem lá tantos membros Vem de É sério Né Eu não vou falar Que aconteceu Com um cidadão Aí próximo No correntino Não Certo Não vou falar Aquilo que trocou A mulher de 50 Por uma de 20 Não vou falar Não vou citar nome não Tá certo Vendeu Para o outro mercenário Que está no Braz Ali na Na Celso Garcia Também não vou falar O nome É Sim Amado Isso aqui é muito sério Estão fazendo comércio O que que Paulo disse Na sua carta Olha Vamos fazer negócio De vocês Negócio 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 Então essa religião O perfil dela aqui Negocia tudo A religião Vende tudo Inclusive Almas dos homens Os próprios homens São mercadorias São cabeça contada Né Então Só pra gente ver Que Claro Sim Não é essa coisa Escancarada Não é essa coisa Assim De escala mundial Mas A gente já presencia isso Né Já presencia Bem perto de nós Muito perto de nós A gente sabe De bastidores Que não queria saber Eu não acho Prazer em falar E nem saber Mas infelizmente A gente sabe Eu prefiro Eu prefiro Que muitas pessoas Nem saibam de nada Fique na sua Santa inocência Ignorante Porque é melhor Pra muitas delas Né Muitas delas Tem gente Como o homem de Deus Como o gito de Deus E tal Eu falo Meu Deus E assim Eu prefiro Nem Eu não falo Eu evito Mesmo Porque pra mim Não é nem bom Né Mas só pra saber De uma realidade A gente precisa Ter cuidado Aí Porque Aqui Nós lemos Eu li Aqui Vocês acompanharam Deus dizendo assim Povo meu Sai dela Ou seja Não participa De tudo isso Não seja Não se corrompa Né É gente pura É gente santa A gente tem que ter Muito cuidado Porque muitas vezes Nós vivemos Num meio Que ele é nojento Aos olhos de Deus Ele é corrupto É uma prostituta Espiritualmente falando Aqui É uma prostituta Né Mas vamos lá E o fruto do desejo Da tua alma Foi de ti De todas as coisas Gostosas e excelentes Se foram de ti E não mais as acharás Os mercadores Dessas coisas Que com elas Se enriqueceram Estarão de longe Pelo temor Do seu tormento Chorando e lamentando Irmãos O interessante aqui É que essas pessoas Não estão chorando E lamentando Pelos seus pecados É porque viram Que perderam A fonte de lucro Perderam Os benefícios Olha só É gente ruim Que só quer dinheiro Vantagem Poder Fama Não tem arrependimento Não tem temor de Deus Não tem nada Estão todos envolvidos Nessa religião Que é Na verdade Aqui amados Essa religião Que muitas vezes Nós temos como Gente de Deus Estou falando Do satanismo Do catolicismo Do não sei o que Aqui É como se fosse Tido por todos Como gente de Deus Povo de Deus Olha só É estranho Eu acho É estranho É que Eles fundem a igreja Então que De repente É uma igreja Se torna Tão grande Tão de nada O Espírito O Espírito É claro Isso que eu estou falando Faz sentido Porque Se não fizer sentido Ou seja As pessoas olham E falam Não é povo de Deus Se não Sai dela Se não está dentro Mas está dentro O povo de Deus Está dentro Os servos de Deus Estão dentro Estão ali De alguma maneira Como sempre estiver Quando a gente pega A história da igreja católica De vários séculos O povo de Deus Estava ali no meio Como hoje está no meio De tantas coisas Do outro mundo Nem sabe Oi Muitos não sabem Não sabem É melhor nem saber Nem todo mundo sabe lidar Com essas questões Então feliz era eu Quando saia da minha casa Ia para o culto Adorava Deus Pensava que todo mundo Era crente Todo mundo sincero Verdadeiro Voltava para casa Como era feliz E não sabia Eu era assim Porque depois Para você lidar Com essas coisas É muito complicado Para você separar Você separar uma coisa Não se tornar amadurado Gente rancorosa Murmurador É o maior perigo Talvez seja esse E se tornar murmurador E só ver o lado negativo Das coisas E não fazer nada Para contribuir E só ser aquele crítico Inútil Porque assim O crítico inútil Não faz nada O crítico útil Ele aponta o pecado Mas propõe uma solução Porque senão não tem Mais um para atirar pedra Mais um para falar o erro Que vantagem tem? Mais um para falar o erro Tem vantagem Então quando se traz o problema Tem que se trazer Uma proposta de solução também Então em algumas reuniões De obreiros que eu participei Muitos vinham Só trazer os problemas Só apontar os erros Não era vantagem Eu falei Irmãos Mas qual que é a solução Que a gente vai propor? Porque cada um está apontando Aqui o que está de errado Isso aí qualquer tolo vê Precisa ser obreiro Precisa ter visão Qualquer tolo vê Nosso papel aqui É trazer soluções O que a gente vai fazer Então para resolver a situação? Porque o que tem de gente Batendo no movimento religioso Não é fácil Mas gente para propor Uma solução São poucos Vamos voltar para o verso De número 16 E dizendo Ai Ai daquela grande cidade Que estava vestida De linho fino E de púrpura E de escarlata Adornada com ouro E pedras preciosas E pérolas Porque numa hora Foram assoladas Tantas riquezas E todo o E todo o piloto E todo o que navega Em naus E todo o marinheiro E todos os que negociam No mar Se puseram de longe E vendo a fumaça Do seu incêndio Clamaram dizendo Que cidade semelhante A essa grande cidade É semelhante A essa grande cidade E lançaram um pó Sobre a cabeça E clamaram chorando Lamentando E dizendo Ai Ai daquela grande cidade Na qual todos Que tinham naus No mar Se enriqueceram Em razão Da sua opulência Da sua riqueza Da sua grandeza Porque numa hora Foi assolada Alegre-te sobre ela Ó céu E vós santos Apóstolos e profetas Porque já Deus julgou A vossa causa Quanto a ela Há um forte anjo E um forte anjo Levantou uma pedra Como uma grande mó E lançou-a no mar Dizendo Com igual ímpeto Será lançada A Babilônia Aquela grande cidade E não será Mais achada E em ti E em ti Não se ouvirá Mais a voz De harpista E de músicos E de flauteiros E de trombeteiros E nenhum artífice De arte alguma Se achará Mais em ti E ruído De mó Em ti Se não Ouvirá Mais A luz De candeia Não mais Luzirá Em ti E voz De esposa E de esposa Não mais Em ti Se ouvirá Porque os teus Mercadores Eram os grandes Da terra Porque todas as ações Foram enganadas Pelas suas Feitiçarias E nela se achou O sangue dos profetas Dos santos E de todos Que foram mortos Na terra Irmãos Essa grande religião Que enganou Muita gente Que enriqueceu Muita gente É uma pedra É uma pedra enorme Pedrona Grande Isso Uma imó Grande Mas fala assim Boiânia É uma pedra Como uma grande imó É uma pedra Mas o que é o grande imó? É de moinho Uma pedra de moinho Não sei porque Alguns tiveram Outros não tiveram Aqui Mas a gente viu Oh meu Deus Lá que fala Sobre a cultura E tal Costumes Maneiros e costumes A gente viu lá Como que O boi por exemplo Ele Isso Ele Girava essa pedra E essa pedra Esmagando lá Seja uva Não Meu Deus Qual é o nome Azeitona Azeitona Então é uma pedra enorme Lembra que Jesus disse assim É melhor Que uma pessoa Aquele que escandaliza Os meus pequenos É melhor que pegasse Essa pedra Uma raça no pescoço E jogasse no mar Então é essa grande pedra Uma pedra Mó grande Tudo bem amado Tudo bem amado A questão é O cenário aqui Então é a queda Dessa grande religião Que é mundial Onde enriqueceu Muita gente Onde As pessoas Usufruíram dela Exploraram ela Exploraram a fé Inclusive E aí não é Não é nada Para nós Estante Como foi falado aqui Quando a gente Vê essas igrejas Exploração da fé A gente está cansado De falar de Universal Do trono de Deus Me ajudem aí Eu sempre esqueço Dessa coisa Mundial Então a gente Isso aí para nós É escancarado A exploração da fé Ali é mercadoria pura Ali é mercado Não tem outra relação ali Não é preocupação De ajudar pessoas A gente pregar o evangelho Ali é dinheiro A igreja Tem igreja de células E ali é igreja de cédulas Então é fato Infelizmente E muitas igrejas Históricas Algumas delas Estão aí mais ou menos Namorando essa ideia É um negócio complicado Ainda será tão ruim Que namorou demais Essa ideia Não, ainda é ser nova Eu estou falando de outras Um pouco mais antigas Então a gente precisa Ter esse olhar Discernir Tudo o que está acontecendo Em nossa volta Amados Para que a gente perceba Porque é tudo muito Sorrateiro Vem entrando assim De uma forma muito Como diz o pentecostal Sapatinho de algodão E a gente precisa Ter muito cuidado Porque isso já é Uma realidade Infinitamente na proporção Que vai ser aqui Mas já é uma realidade Mas a gente já percebe Que isso aqui Vai ser desmontado por Deus Deus julgará Todas essas pessoas Por isso que ele disse Que a sua justiça começará Dentro da sua casa Tu lembra desse texto É muito interessante Vamos ler Vamos lá em Pedro Vamos lá em Pedro Você lembrou de um texto Agora muito interessante Faz um tempo que eu não leio Esse texto Que bom Diz que o julgamento Ele começará Pela casa de Deus Se começa por nós É o capítulo 1 Pedro 4,17 Que o julgamento Começará por nós Por nós Aqueles que se dizem Pouco de Deus 1 Pedro 4,17 Porque já é tempo Que comece o julgamento Pela casa de Deus E se primeiro Começa por nós Qual será o fim Daqueles que são Desobediência ao Evangelho De Deus? Deus julgará todos Sem exceção Ninguém ficará impune As pessoas Elas escapam Do julgamento humano Dos homens Todos Todos Sem exceção Serão julgados por Deus Se apresentarão Diante de Deus E aí é um negócio Complicadíssimo E para essas pessoas A pena Punição Será muito pior Sabe por quê? Porque essas pessoas Elas teriam a incumbência De falar de Deus De apresentar Deus É por isso que a gente diz Que quando o obreiro O pastor Ele peca O seu pecado é mais grave É mais hipócrita E é mais danoso Mais grave Porque peca Sobre o maior conhecimento Mais grave Mais grave Mais hipócrita Porque enquanto Denuncia o pecado Dos outros Ele mesmo Peca aquilo Que ele condena Com as palavras Mas a vida O coração Vai fazendo aquilo É hipócrita E é mais danoso Porque aquilo Vai vir sobre a sua vida E prejudica Outras mais Essas pessoas Quantas não estão Arrastando Essas líderes Estão arrastando Quantas pessoas Para o inferno Não pregando O evangelho Instigando Incentivando Essas pessoas Alimentando Essas pessoas Com seus próprios Desejos Pecaminosos E o que eles Têm gerado Gente igual a eles Então é um negócio Muito preocupante Esse cenário Onde a gente percebe Que o evangelho De Deus Passa muito longe A gente fica muito triste Contra isso Estava conversando Com o irmão Ontem sobre isso Tudo bem Amado? Vocês estão desanimados Não, né? Capítulo 19 Vamos lá Vamos Depois a gente toma Se o caldo For muito grosso Der aquela azia Má digestão Eu dou um sal De fruta Celestial Para vocês Depois E resolve Capítulo 19 E depois dessas coisas Ouvido no céu Como uma grande voz De uma grande multidão Que dizia Aleluia Salvação e glória E honra e poder Pertencem Ao Senhor nosso Deus Porque verdadeiros justos São seus juízos Pois julgou A grande prostituta Que havia corrompido A terra Com a sua prostituição E das mãos dela Vingou o sangue Dos seus servos E outra vez Disseram Aleluia E a fumaça dela Sobe para todo o sempre E os vinte e quatro Anciãos E os quatro animais Prostraram-se E adoraram a Deus Assentado no trono Dizendo Amém Quer dizer Assim seja, né? Aleluia A sua voz Saiu uma voz Do trono Que dizia Louvai o nosso Deus Vós todos os seus servos E vós que tem bens Tanto pequenos Como grandes E ouvi como Que a voz De uma grande multidão E como Que a voz De muitas águas E como Que a voz De grandes trovões Que dizia Aleluia Pois já o Senhor Deus Todo poderoso Reina Regozijemos-nos E alegremos-nos E demos-lhe glória Porque vindas são As bodas do cordeiro E já sua esposa Se aprontou E foi-lhe dado Que se vestisse De linho fino Puro De Deus E eu lancei-me A seus pés Para o adorar Ou seja O anjo, né? Mas ele disse Olha Não faças tal Sou teu conservo E de teus irmãos Que tem o testemunho De Jesus Adora a Deus Porque o testemunho De Jesus É o espírito De profecia Então a gente percebe Que aqui Em contrapartida A tristeza do juízo De Deus Sobre a humanidade Há agora Um convite Para os servos de Deus Para os homens E as mulheres de Deus Para todos Servos E livres O que aconteceu? Está tudo certo? Não está? Está alguém ligando É? Não tem nada não? Não está ligando Tudo bem Mas está ainda tudo certo Não está? Posso continuar? Falou sua cabeça Mas é só ir Aqui não Eu não tenho que agitar Talvez Não está tudo Vocês estão vendo Eu assim Eu? Não dá O dedo está Põe na porta Tranquilo Eu sei Não interrompe A prioridade é afirmada Posso continuar? Pode Pode Vamos lá Enquanto 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 Jesus é Se não é Quem está Sério Eu não sei Enquanto Aqui na terra Então O juízo A ira de Deus Enquanto A partir Dos santos Os servos de Deus Estão sendo Chamados Para se alegrar Com o próprio Senhor Está bom? Verso de número 11 Olha que coisa interessante Lembrem que aqui Parece que está acontecendo Tudo de novo Mas é na perspectiva Do juízo Da religião Tá bom? E vi do céu aberto E eis um cavalo branco O que estava sentado Sobre ele E chama-se fiel E verdadeiro E julga e peleja com justiça E os seus olhos Eram como chama de fogo E sobre a sua cabeça Havia muitos diademas E tinham um nome escrito Que ninguém sabia Senão ele mesmo E estavam vestidos De uma veste só Ficada de sangue E o nome pelo qual Se chama É a palavra de Deus E seguiam-nos Exércitos que estão no céu E cavalos brancos E vestidos de linho fino Branco e puro E da sua boca Saiam a rua de espada Para ferir com elas Nações E ele as regerá Com vara de ferro E ele mesmo É o que pisa o lagar Do vinho Do furor Da ira Do Deus Todo-Poderoso E na sua veste Na sua coxa Tem escrito este nome Rei dos reis E senhor dos senhores E viu um anjo Que estava no sol E clamou com grande voz Dizendo a todas as aves Que voavam pelo meio do céu Vinde Ajuntai-vos a ser Do grande Deus Para que comais A carne dos reis E a carne dos tribunos E a carne dos fortes E a carne dos cavalos E dos que sobre eles Se assentam E a carne de todos os homens Livres de servos Pequenos e grandes Ou seja A convocação aqui Dos aves de rapina Urubu Corvo Para que venham E se ajuntem Porque ali haverá Um juízo de Deus E muitos cadáveres E vi a besta E os reis da terra E os seus exércitos Reunidos para fazerem guerra Aquele que estava Sentado sobre o cavalo E o seu exército E a besta foi presa E com ela O falso profeta Que diante dela Fizeram sinais Com que enganou Os que receberam O sinal da besta E adoraram Sua imagem Esses dois Foram lançados Vivos No ardente Lago de fogo E de enxofre E os demais Foram mortos Com a espada Que saia da sua boca Do que estava Sentado sobre o cavalo E todas as aves Se fartaram Das suas carnes Ou seja Aqui vai começar Agora o milênio Porque Deus julgou Todas as nações Os exércitos Está certo? Agora começa o milênio No caso O falso profeta O anticristo Eles são jogados Vivos lá No lago de fogo Ou seja No estado eterno Que todos Aqueles que rejeitaram O evangelho Do senhor Vão passar Então já está inaugurando O falso profeta A besta E depois O inferno Também é jogado E depois O próprio satanás Vai ser jogado Jogado Julgado E jogado O capítulo 20 Então vai começar Agora O que a gente chama De milênio E vi descer do céu Um anjo Que tinha a chave Do abismo E uma grande cadeia Na sua mão E prendeu o dragão A antiga serpente Que é o diabo Satanás E amarrou Por mil anos Então Satanás Agora é Neutralizado Está certo? Ele é colocado Com uma algema Confeccionada No céu E é preso E lançou No abismo E ali O encerrou E pôs selos Sobre ele Para que mais Não enganasse as nações Até que os mil anos Se acabem E depois Importa que seja solto Por um pouco de tempo O verso 4 É o verso mais longo Do todo o capítulo E vi tronos E aceitaram-se Sobre eles Aqueles a quem Foi dado o poder De julgar E vi as almas Daqueles que foram Devolados pelo testemunho De Jesus E pela palavra de Deus E que não adoraram A besta Nem a sua imagem E não receberam O sinal da testa Nem na mão E viveram Ou seja Ressuscitaram Aqui há uma ressurreição Irmãos E reinaram Com Cristo Durante mil anos Então há uma ressurreição De todos os mártires E eles vão começar A reinar com Cristo Durante esses mil anos Mas os outros mortos Não ressuscitaram Não reviveram Até que os mil anos Se acabaram Esta é a primeira Ressurreição Bem-aventurado e santo Aquele que tem parte Na primeira ressurreição Sobre esses Não tem poder A segunda morte Mas serão sacerdotes De Deus de Cristo E reinarão com ele Por mil anos O capítulo 21 Verso 8 Aqui do Do Apocalipse 21 É só virar a página aí Mas quanto aos tímidos Aos incrédulos E aos abomináveis E aos homicidas E aos fornicadores E aos feiticeiros E aos idólatas E todos os mentirosos E a sua parte será No lago que arde Como fogo e enxofre O que é a segunda morte Então olha só A segunda morte é isso É a morte eterna Os que ressuscitaram Já não tem risco De morrerem A segunda morte Que é a morte eterna Porque já ressuscitaram Com Cristo Está certo? Verso de número 7 Depois de mil anos Passaram mil anos A gente está tomando Isso como literal Acabando-se os mil anos Satanás será solto Da sua prisão E sairá A enganar as nações Que estão sob Dos quatro cantos da terra Gog e Magog Cujo número É como a areia do mar Para juntar em batalha E subirão Sobre a largura da terra E cercaram O arraial dos santos E a cidade amada Mas desceu o fogo Dos céus E os devorou E o diabo que enganava Que os enganava Foi lançado No lago de fogo E enxofre Onde está a besta E o falso profeta De dia e de noite Serão atormentados Para todos sempre Acabou os mil anos Satanás é solto Ainda consegue Enganar muitas pessoas Para encontrar o próprio Cordeiro Que estava reinando Sobre mil anos Olha como um homem Ruim é ruim Né? E Satanás Esse ser Que ninguém deve Subestimar E desprezar Enganou os anjos Enganou a humanidade Por um longo tempo Enganou essas pessoas Aqui que conviveram Com Cristo Pessoalmente Por mil anos Né? Verso de número 11 Agora vem o chamado Trono Branco Grande Trono Branco Que aqui é o juízo No final Na consumação Da história humana E vi um grande Trono Branco Que estava sentado Sobre ele De cuja presença Fugiu a terra O céu E não se achou lugar Para eles Ou seja Ficará Deus No trono E todas as nações Todos os seres humanos No começo Da criação Até essa ocasião Diante de Deus Serão todos julgados Um por um E vi os mortos Grandes e pequenos Seja importantes Ignorantes Pobres Ricos E tudo mais Estavam diante do trono E abriram os livros Possivelmente a Bíblia Livro da vida E livro das obras Tá? Tá no plural aqui E abriu-se outro livro Que é o da vida E os mortos Foram julgados Pelas coisas Que estavam escritas Nos livros Segundo as suas obras E deu o mar Os mortos Que nele havia A morte e o inferno Deram os mortos Que nele havia E foram julgados Cada um segundo As suas obras E a morte e o inferno Foram lançados Do lado de fogo Esta é a segunda morte Que é a morte interna Aquele que não foi Achado escrito No livro da vida Foi lançado Do lado de fogo Não vai dar tempo De entrar aqui No 21, 22 Vai ficar para a próxima aula Então aqui a gente vê O grande julgamento Da história humana Ou o julgamento De toda a história humana E Deus julgará Todos os homens Só que aqui É julgamento Para a condenação Para mostrar para eles Para mostrar para eles O que eles fizeram A decisão que eles escolheram A decisão que eles escolheram De não escolher De não escolher O Cordeiro de Deus O Evangelho O Evangelho E todas essas pessoas Independente Hitler vai estar no meio O faraó vai estar no meio Pilatos vai estar no meio Tantos outros Importantes Sábios Ignorantes Ricos Anônimos Famosos Poderosos Todo mundo Todo ser humano Diante de Deus Rejeitaram o Cordeiro E eles vão agora Ser julgados E lançados Na segunda morte Que é a morte eterna Aí Exato Batalha de mim maldito Não conheço vocês Vocês que praticam Inicidade Poderiam ser outros Mas eles se inscreveram Não escolheram Todos escolheram Todos escolheram Ou servir a Deus Ou não servir a Deus Todos Ele tem oportunidade De voltar atrás nisso Ele sabe o que eles estão fazendo Ele sabe Claro Há uma consciência O homem não é inconsciente Há uma consciência Mas ainda os líderes religiosos Eles são conscientes Responsáveis E mais responsáveis Ou ouça uma entregação deles Para ver Sim Só não pratica Eles ensinam Mas não praticam Quando ensinam Porque o que eu percebo É que muitos ensinam Eles colocam muita Eles pegam um texto Igual você fala Pega Coloca-se uma grande negação Muitas coisas Lá menos palavras Irmãos Nós que estamos estudando Vocês já estão Tempo Vocês estão iniciando A gente já tem percebido Que o que se fala Em muitas igrejas evangélicas Embora cite Bíblia Embora leia Bíblia Mas é descontextualizado Não é evangélico A gente já tem percebido Os que estão Tempo Sabem disso aqui Foram discussões e discussões Aulas e aulas E vocês Por vocês mesmos Pelo fato de serem expostos A palavra de Deus Ou a palavra de Deus Expostos A vocês Vocês já foram Identificando Nossa Então isso aqui Não é evangélico Então o que eu estou ouvindo Está errado Alguns chegaram A conclusão Está tudo errado Não é? Oh, mas não é assim Nossa, agora eu estou percebendo Tantos anos Eu passei assim Eu tenho ouvido isso Há 11 anos De pastores De professores De obreiros De pregadores De crentes de 20 De 30 anos De novos convertidos Há 11 anos Em sala de aula Eu tenho ouvido isso Estão identificando Agora a grande massa É ignorante É omissa Não querem saber A palavra de Deus São enganadas A grande massa Do povo evangélico É massa de manobra É gente manipulável E manipulada Gente que não quer sentar Para aprender Que não tem desejo De saber a vontade de Deus Mas estão em templos religiosos E muitas Muitas das pessoas Têm o que merecem O que elas estão buscando Não é Deus São outras coisas E aquelas que estão De fato Sendo enganadas Enganadas mesmo Porque se Satanás Engana aqui O que vocês acham Que ele está fazendo Na religião hoje Enganando Através desses líderes A preocupação é Senhor Tenha misericórdia Para que isso Não aconteça Na minha vida Enquanto isso A gente ora por eles Para que Deus Tenha misericórdia E para que eles Caiam em si E se arrependam Dos seus pecados Mas você já tem percebido Ó Evangelho está longe De muitas igrejas evangélicas E a gente vive hoje Um movimento Religioso E com o nome De Jesus no meio Mas Jesus está muito longe Salvação não é pregado Arrependimento não é pregado Doutrina Que a gente chama De doutrina bíblica Que é A doutrina da expiação Do arrependimento O sacrifício vicário De Cristo A santificação Isso não é pregado A gente não ouve Comumente É muito raro Então é o perfil Hoje De grande parte Das igrejas evangélicas Que nós Fizemos parte Fazemos parte E o que a gente vê diariamente Todos os dias Não é isso? Não é realidade? Então É desanimador o cenário É desanimador o cenário Só que a gente sabe Amados Que Deus tem nos alertado Para que a gente Possa salvar Tantos quantos Foram impossível Como nós faremos isso? Duas Três formas Intercessão Agonizante Clamor Chorando por essas pessoas Orando por essas pessoas Compartilhando A palavra de Deus Quando tivermos A oportunidade Ou ocasião O evangelho verdadeiro Aquele que nós Estamos entendendo Que é mais próximo Do evangelho de Jesus E terceiro Dando a vida de exemplo Uma vida de inspiração Uma vida que É digna de ser imitada Uma vida parecida com Jesus Então é para isso Que Deus tem nos convocado Nós que temos o privilégio De nos reunirmos Em lugares como esse Simples aparentemente Professor razoável Muitas vezes A gente Fala um bocado De coisa Que para nós Talvez Não é tão proveitosa Mas a gente percebe Que isso vai juntando 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 E vai construindo Em nós Vai edificando Em nós Uma maturidade cristã E é bem possível Que esse tempo Que nós passamos aqui Dois anos e meio Três anos Três anos e um pouquinho Isso aqui vai fazer Uma diferença enorme Na nossa vida Não só na vida Melhor ainda Para a eternidade Que é o que nos preocupa Mais ainda Não é? Então é motivo De nós Encerrarmos aqui Orando a Deus E agradecendo a Deus Inclusive A gente está acabando O livro de Apocalipse Ele Está tudo certo Ele vai Já Cerrou Porque é o auxiliar Tecnológico Tecnico Não Ainda não E agora Veio aí Não Também não Está visitando Veio aí Vai Pare